Então vamos começar mais um vídeo aqui de atualização de Sancti Awakening, a minha boca ainda não tá legal né, mas vamos tentar falar aí sem muito sofrimento nesse vídeo, nesse vídeo eu vou tentar trazer pra vocês, vou tentar não, vou trazer né, atualização do jogo, também o vídeo do Orfeu e também sim, saiu o CR da descrição do Odisseus. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Ney e vamos lá. Então o banner da Pandora né, disponível aí a partir das 10 da manhã, então hoje à tarde pra noite vai ter vídeo de sumos até pegar a Pandora aqui no canal, então fica ligado aí que vai sair a qualquer momento, ver se vai dar sorte ou não pra mim, beleza? É, já tem review dela no canal, vou deixar nos carros também se vocês quiserem ver, se tem alguma dúvida sobre ela né, é o Comandante do Exército, é, isso aqui é uma história dela, acredito eu, e o Carvalho de Dragão já disponível, é o novo Cosmo disponível pra pegar somente no mercado por enquanto, tá, o Cosmo Azul. Esse aqui é o Caça-Tesouro que vai dar esse Cosmo que ninguém se importa até o momento, enfim, é, desejo de renascimento, ainda podemos criar novos Cosmos hoje, principalmente Solaris pelo que parece, eu vou dar uma olhada aqui, é, nova Provação de Caçada também, reforçando esse novo Cosmo que ninguém se importa, a roda, recrutamento de companheiros, não é, mas camaradas, e a roda da Infortunia, que a gente vai rodar aqui em vídeo, e eles também no sábado vão fazer um Showcase com criadores de conteúdo mostrando a Pandora em ação, beleza? Então vamos lá, é, aqui, temos a, cadê aqui é o Bênis do Renascimento, porque só Solaris, né, não, não é só Solaris, Eu não entendi por que tem Solaris, ela tá de boas aqui, velho, é de boas, é, enfim, não achei nada inovador aqui, pra falar a verdade, mesmo sempre procuro que dá pra pôr duplo Speed, tá, e seria isso. Aqui no mercado, destaque para o volume de habilidade do aluno, custando apenas 5 reais, tá, um ótimo custo-benefício, tirando isso, só tem coisa aí do Caço Tesouro, da Bênis do Renascimento, interessante, e também aqui de caixa de armadura do cano, mas é só baú flop, tá, é, tem aqui algumas coisas de flores, eu não sei se vai ter as flores da Pandora, né, porque eu não sei qual que é o buquê dela, Se tiver, vai valer a pena, por causa que ela vai vir num templo novo, né, isso aí já é uma zica, até mesmo pra completar o treinamento da comandante Pandora, Marechal, né, Pandora, solitária aqui no Estrela Demonica e Cintilante. E no Professor do Castelo, recentraram, né, a aprovação de caçadas, temos aqui a caça ao tesouro, que vai dar um volume de habilidade dela também, e esse cósmico aqui, duplo speed, o resto aqui tá igual, né, nada muda, pra falar a verdade, é, aqui temos o modo história dela, né, pra pegar esse item e fazer as trocas aqui, beleza, sempre bom aí, mais fragmento de libra azul, mais geminha, né, recrutamente camarada, é, aquele evento padrãozinho, que tá vindo quase todo mês, inclusive eu acho que vai vir mês que vem também, tá, Então, não vai dar pra vocês usarem a do mês passado, então só quem tem quatro contas vai poder participar, e já fica deixo aí pra você fazer mais contas, né, porque, ó, mês que vem tem grandes chances de ter novamente, beleza? No código, quem quiser dar moral aí pra mim, vou deixar no comentário fixado, beleza? E é isso, continuo, não vou falar muita coisa, que caso você não quer ver esse vídeo, dá uma pesquisada aí, nem play, também, também, camarada, que tem vários vídeos explicando, beleza? A Roda da Fortuna, vamos rodar aqui, ver se pega o fragmento dela, geminha, pra vir Cosmo, contacto estelar aqui, é, vamos, ó, vou adivinhar, vou adivinhar, amizade, hein, amizade. Nossa, tão previsível. É, aqui também, evento Petwing, né, é interessante, pra quem for investir na Pandora, né, vai pegar aí, fragmentos de livros azuis extras também, mais upskill, mais outros recursos, treinamento dela, né, disponível somente até terça-feira. Na troca limitada, temos o do caça ao tesouro, temos aqui, por poeira, né, o Ogseus, vem aí. Temos aqui o Xun Divino, nada demais, aqui também não tá atualizado, pra variar. Não atualizou. Eu vou, eu já tenho, né, algumas temporárias aqui na conta, vou trocar novamente, porque eu troquei no domingo, né, deixa eu ver quantas gemas eu tenho. Eu tô trocando aqui pro livro azul, né, o, como falo, o Deftério Regaçou, aí meus livros azuis. E no mais, seria interessante aí, só temos o cano de gemas aqui, aqui, ó, 30 gemas. Esse aqui, pelo menos, é uma peça garantida, mas é 30 gemas, cara, muito caro. Não rola não, não rola de jeito nenhum, o meu faltava uma peça, inclusive. Vamos rodar aqui, tá, o caça ao tesouro. Tá, bem, buquê. Aqui, né, 2S. Outro buquê. Um baú, que eu não preciso. E a última. É, normalmente, como sempre, não vem SS, né? Nenhum fragmento de livro azul, cara, que tu, X, hein, nem pede estimação. É a vida, galera. Continuando aqui, então, ó, invocação dela, disponível a partir das 10 da manhã, quando ela aparecer no lugar do Kiki. Missões extras, beleza, e total de gastos e é a restituição aí de cupom, beleza? E tirando isso, nada de mais. Ontem, eu trouxe um vídeo pra vocês mostrando os 22 eventos planejados para o mês de agosto todinho lá do servidor chinês. E vai ter a skin do Orfeu. Eu acho que ela vai vir como evento gratuito, tá? Não tenho certeza aí pra vocês, mas se vocês não viram esse vídeo e gostaram de ver, eu vou deixar nos cards. Mas, agora, eu vou deixar pra vocês aí rolando o vídeo do Orfeu, a sua nova skin que eu achei bem bonita. Conferência. E agora, vamos falar sobre o Despertar da Armadura do Odisseus, qual é a descrição das suas skills. Então, antes, não esqueça de deixar aquela moral pro seu like, a sua inscrição, se possível, compartilhar, beleza? Aquela moralzinha pro nem mesmo dodói aí na boca. Aquela moralzinha aí que, né, tá difícil. Tô machucando pra caramba aqui. Mas vamos lá. Aqui, pelo que eu entendi, a habilidade despertada vai ser essa, tá? Caminho do Despertar. Isso aí é muito bom. Então, independente do level que você tá com o seu Odisseus, o que você conseguir utilizar ele vai ser potencializado. Como eu teorizei, ele vai ganhar efeitos extras em todas as skills. Menos roubado do que eu falei. Menos roubado do que eu falei. É assim, não sei se ficou tão legal, né? Mas eu vou falar aqui o que ele faz pra cada efeito extra, beleza? Agora, o Odisseus, ele vai ter potencial de ser um cara que vai curar bastante aí concorrendo com o Hypnus e a Saori, tá? Então aqui, quando ele ativar o segredo, beleza? Qualquer um, ele vai ativar um de energia como é hoje, porém, ele ainda vai aumentar o efeito de cura dele pra todas as curas ficarem ainda mais forte, né? Mais foda do que já é. Esse efeito de buff de cura, ele vai durar por duas rodadas, pelo que eu entendi que tem um limite de até três. Até três buffs que ele pode ter. Não entendi ainda essa parte, mas ele tem um limite aí de três. Ou ele pode buffar até três vezes. Ele vai restaurar 100% do HP de ataque cósmico antes da ação e convertê-lo em escudo quando transbordar até 15% do HP máximo. O que isso significa? Que qualquer caminho que você escolher pra ativar, ele vai curar. Vai curar bem menos, né? Vai curar um quarto aqui do tratamento, mas ele vai buffar também a sua defesa. Como é? Mas o que eu achei legal é que ele vai fazer isso virar shield, né? Então quem tá com HP máximo vai ter até 15% do seu HP máximo em shield. Isso aí eu achei legal. Então os aliados que não estão sofrendo ataque, mas estão com PV máximo, vão ficar com shield ética prolongando a sua sobrevivência e os que tomaram dano vai recuperar um tiquinho aí. Beleza? Agora vamos falar quando ele utilizar. Então o tratamento, ele vai receber esse buff de cura, né? Que ele vai ativar passivamente dele, então ele vai ter mais de 400% de cura também. Beleza? Além de não sei qual ordem que ele vai usar, se vai ser a cura do tratamento primeiro ou essa cura aqui, ainda, pelo que eu entendi, vai ser essa cura de 100% antes, né? Que seria pior, seria melhor se ele usasse depois que poderia gerar o shield. mas, né? Talvez possa ser o contrário mesmo. O tratamento agora vai fazer o que? Na próxima vez que o aliado for atacado, ele vai curar 400% mais cura e aumentar as duplas defesas de todos os aliados em 20%. Então, ele vai reforçar aí a redução de dano de todos os aliados e vai durar por duas rodadas. Será que é acumulativo? Podendo aí aumentar para 40%? Não sei. O choque. Da próxima vez que o aliado for atacado, seu atacante usou energia, ele vai causar 800% de dano mais 200% de dano por cada energia consumida para o atacante e vai reduzir a defesa dupla dele e de todos os inimigos em 20%. Cara, isso aqui é bem interessante. Vai reforçar um pouquinho do dano aí. Coitado do cano de gêmeos, né? Nessa situação que já está ganhando seu counter e vai reduzir o dano a defesa de todo mundo. Então, isso aqui também é legal que você vai potencializar o dano do inimigo. É pouca coisa, né? Defesa que parece que não serve para muita coisa nesse jogo, mas é um reforço de dano que você vai aplicar. Só fica uma dúvida aí. E se tiver a Pandora Curandeira? Ela vai dar o bug da cura? O ricochete. Da próxima vez que um aliado sofrer dano, 300% do dano será refletido e causado a todos os inimigos e o dano de todos os aliados será aumentado em 30%. Aqui ele fala que é dano, né? Então, tipo, você vai usar o ricochete e dependente do dano que você sofrer, você vai buffar todos os aliados com 30% de dano a mais, não ataque físico e ataque cósmico. Então, isso aqui é bem da hora, né? Se for 30% de dano final. Imagina um Thanatos, um Deftero, essa galera que ataca em área aí, 30% de dano final vai ser muito top por duas rodadas. você já pode usar o ricochete somente para buffar e dependendo se o inimigo vai dar ataque básico e o ricochete vai ser flopadíssimo, né? E aqui ele fala também que o dano máximo retornado é de até 1000% do ataque cósmico do Odisseus, né? Então, se o inimigo causou lá 10 milhões de dano, o Odisseus só vai ter 1000 no máximo de contra-ataque, beleza? O veneno, quando o inimigo eliminar o aliado, a cobra escondida do aliado contra-ataque e coloca o atacante em sono profundo por duas rodadas de ação e também ele vai tomar mais 30% de dano. Então, o inimigo que fez alguém falecer vai ficar envenenado por duas rodadas, porém, o dano que ele vai sofrer vai ser 30% a mais. Isso aqui já é mais da hora, é melhor do que defesa reduzida. Então, tipo, vai ser muito mais fácil eliminar esse alvo que muitas vezes é o DPS do inimigo, né? O estilhaçamento, quando o inimigo lançar uma habilidade de escudo, o escudo será anulado e o escudo de todos os lutadores em campo será reduzido em 200% do ataque cósmico do Ogseus. Para esta rodada, qualquer escudo gerado será reduzido em 60% do ataque cósmico do Ogseus. Essa aqui eu acertei, hein, galera? Eu falei que ele iria destruir todos, né? Só que aí a GT viu lá meu vídeo e falou assim, é, não, tá muito roubado, né? A gente vai dar um limitezinho aí. Pelo menos, cortar aí 60% do ataque cósmico do Ogseus. Eu acho que vai anular o escudo do Shu M&M, por exemplo, e esse escudo pequeno vai dar uma anulada melhor. Vai diminuir o escudo do Shiryu, né? Que ele for aplicando e da Persephone também, beleza? Então, legal, gostei. Aí ele vai durar a rodada inteira e isso é bem da hora. Porque era muito ruim ele só ativar uma vez e todos os escudos depois ficavam normais. Então, aqui, consertaram o estirassamento. E por fim, o Revive. Quando o HP de cada aliado fica abaixo de 60% pela primeira vez, eles receberão um efeito de redução de dano de 25% por duas rodadas. E quando o Cavaleiro Aliado sofrer dano fatal, ele vai reviver com uma cura de 850% do ataque cósmico do Ogseus. Então, cara, aqui, o lance é, ele só pode ativar novamente o Ressurreição uma vez, porém, ele vai ter um buff adicional de toda vez que o Anniado fica com menos de 60% da vida, ele vai ter um efeito de redução de dano de 25% e é por duas rodadas. Esse buff é muito, muito da hora mesmo, já que ele pode aplicar no time inteiro. Cara, muito bom, muito bom. Tem uns aqui que eu não gostei tanto, né? O Choque eu não gostei tanto, para falar a verdade. O tratamento também, não sei se vai ser legal, mas o Ricochete, o Revive, o Estirassamento, até o Veneno, ficou legal, ficou legal, o Veneno achei mais ou menos, mas o Ricochete e o Revive achei os melhores para ter aí do Ogseus e com certeza vai fazer diferença o Ogseus com o tratamento, o Caminho Despertar nível 5, porque essa redução de dano por duas rodadas, cara, vai ser bem da hora ativar aí na sua equipe, principalmente para compras retranca. Então é isso, galera, esse aí é a descrição do Ogseus e tá da hora, tá da hora, quero ver mais em gameplay como vai ser os estragos. Eu não me chamo muito a atenção na primeira vez que eu li, mas parando para avaliar depois, tá bem interessante, é muitos efeitos que você pode aplicar, é buff no seu time, aumentar o dano, cara, eu tô querendo muito ver esses estirassamentos, se for mesmo realmente aumento de dano final, nossa senhora, esses Tarnatus aí, com 30% de dano aumentado, o Sukiyo dando ataque em área, vai, nossa, o Oneiros. Então é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, se eu esqueci alguma coisa, deixem aí nos comentários, hoje é tarde, vai sair aí as, como fala, divulgações da Pandora, e nos vemos no próximo vídeo, valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho